A gente está fazendo esse passeio não só pelo acidente, mas a gente está fazendo também para a gente ter mais respeito no trânsito. A gente está pedindo isso para as motoressas de ônibus, de carros, enfim, de todos, porque não tem esse respeito com o ciclista. A gente tem o direito de estar ali transitando e na pista também. Então a gente tem que ser ultrapassado como se a gente fosse uma moto, como se a gente fosse um carro. Então isso a gente está aqui pedindo, a gente está pedindo também mais sinalização de placas para poder indicar que tem ciclista, na pista, com melhores condições para a gente poder fazer o nosso treino, a gente está ali para cuidar da nossa saúde, que é um esporte que a gente gosta e é muito bom. Então a gente está aqui pedindo isso, sabe? A operação do Gilberto ainda vai ser longa, né? Ele está recorrendo bem, graças a Deus, mas o processo dele é mais demorado, dolorido também, né? Porque ele está fazendo fisioterapia. Então é complicado ainda, mas ele está recuperando bem. Então a gente está pedindo ajuda, né? Para melhorar essas condições. Vamos ver se a gente consegue, né? Temos esperança aí, estamos lutando. Queria agradecer também a todos que nos ajudaram, o pessoal que está aqui hoje, o pessoal que teve no outro passeio também, todos os passeios, todas as orações, ajuda, teve livros, teve muita ajuda, sabe? De muitos amigos, muitas pessoas que a gente nem conhecia, então a gente acabou conhecendo muitos, porque não tivemos acesso, são pessoas de fora. Então a gente está agradecendo todos, todos pelo esse passeio, pela ajuda de todos. Obrigada.